Com licença aqui, gente, já tô mexendo duas vezes o celular, uma foi pra procurar o negócio, não encontrei, desculpa, não vou nem procurar mais, mas eu recebi um áudio do Guima, posso colocar o áudio do Guima? Fiquei preocupado, amigo, coração, que eu até perguntei pra ele como é que ele, como é que tava, olha, mano. Não, acordei meio, bagulho doendo, fui no médico pra fazer os exames aqui dessa porra. Caralho, viado, aí mandei a mensagem pra Cissa, a mãe do Afonso, tadinho, mano, olha como é que ele respondeu, Diogo. Saí agora há pouco da cirurgia, irmão, vim pro quarto aqui, tá doído, mas tá melhor. Caralho. Falei, viado, fez uma cirurgia e parece que foi pro Hopi Hari, falei pra ele, e toca a voz rocona, mano. Ah, você é louco, essa cirurgia deve ser doída, meu irmão. É porra nenhuma, eu fiz essa, caralho, você apaga, você acorda, já tá feito. Alguém deve ter chegado pra ele e falado assim, ó, Fiquei coração doído. Nossa, isso aí é um mini dente do cara, ai, vou fazer cirurgia. Respeita, respeita que vai vir meu solo aí, apendicite, eu quero ver, eu quero ver se falar mal da parte emocional. Cadê o lanche? Não é? O Afonso, eu tenho certeza que o médico falou pra ele, falou assim, Afonso, correu tudo bem com a cirurgia, só que eu vou te explicar uma coisinha, você vai ter que ficar uma semana com suco só, tá? Tu não vai poder comer arroz e feijão, não vai poder comer um bifinho, não vai nada. Uma semana arroz e feijão, aí ele ficou assim, ó, depressivo. A voz veio... Bateu forte, né? Já era. Aí bateu a pressão nele. Você lembra qual foi o que foi mais escroto com alguém por conta de comida? Lembra? Deve ter algum lugar que a gente viajou. Eu tenho essas perguntas, eu nunca lembro, mas tem. Eu já lembro de ele ter saído fora assim, tá todo mundo, e aí demorou uns 10 minutos a mais da fome dele assim, e aí ele foi sozinho pro restaurante, não esperar ninguém, essas coisas aí. Não, então beleza, então eu vou indo lá, então, e aí você, tá ligado? Ah, eu me irritei, eu lembro, eu que ia naquele dia na tua casa lá, caraca, bicho, comprei as porra das carnes congeladas, óbvio, comprei de manhã, malandro, eu falei, Afonso, fica tranquilo, meia hora na água, essa carne tá descongelada, eu ponho na churrasqueira e ia ficar bom. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, nossa senhora, isso 10 horas da manhã, é assim mesmo, 10 horas da manhã, eu falei, calma bicho, vamos jogar uma bolinha, né, não sei o que, que não sei o que lá, não vai ficar pronto nunca. Parece uma véia, né. Nossa senhora, pelo amor de Jesus Cristo. E o pior é que, tipo assim, ele almoça e meia hora depois ele já quer comer de novo, mano. E é magro. É, vai tomar o cafezinho da tarde na padoca, 5 horas, chega na cidade, almoça, vai pro hotel, aí ele vai, ó, 5 horas. Agora vai, pergunta onde tem uma padaria, que ele vai pra tomar o cafezinho da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL